Boa tarde galera, vou mostrar aqui o cabecinho que eu fiz com essa cordinha bem bonitinha, costurei aqui por dentro a colinha de saco, corão de saco, abri a argola aqui e fiz, costurei aqui também, enrolei e costurei embaixo, olha o brequinho do jirica aqui, botei um corinho aqui para não machucar, e é isso, jirica em roxinha aqui, eu fiz a mesma coisa do outro lado, aqui onde eu fui andar com ele, aqui cadê, aqui, e eu fiz esse cabrestinho para ele, só para andar mesmo, porque o cabresto que eu tenho é o cabresto feito dele mesmo, aí ó, o jiriquinho já está pronto com os arrelhos, vou, vou, vou andar, a roda é por aqui, ali está fechado, aqui é o meio de nós, quando já está, do outro, passado já está grandão, no meio de lá, é tudo como está com os peixões comigo aqui, estou reconstruindo minha barra, já desmanchei ela, estou reconstruindo, eu vou arrumar as estacas que eu vou fazer com uns cabrestos desses, burra, aí eu vou botar nesse currado aqui para dormir aqui hoje, eu vou amarrei ele aqui, o cabresto dele antigo é esse aqui, ele vai dormir aqui hoje amarrado, só que quando eu costrui a barra de novo aqui, fizer de novo, aí eu coloco ele, eu vou tirar essas estacas daí, esse barra, um buraco aqui, vou colocar uns cabrestos, um buraco desse, e a ponteira vai ser aqui, que é essa porta, e aqui eu vou dar um pilar desse para cá, porque ele vinha assim ó, aí aqui era aquela ponteira, e até aqui, lá lá tinha que eu botei ração para ele, o ririnho, sim, lá lá você eu vendi o porinho, o choco do meu irmão, vendi, aqui a sexta eu tenho que enrolar ela, aí galera, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem, dê o like, compartilhe, e se inscreva, o cabresto ali ó, na estaca, o do ririnho também.